Quando eu me formei em jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Universidade Pública aqui do meu estado, já tinha um pouco assim, já estava começando a dar uma aquecida nessa questão do digital. Em alguns cursos, em alguns eventos, já se falava sobre essa questão do digital, mas não era, obviamente, tão forte como é hoje. Mas, assim, na época que eu me formei, eu já era uma pessoa que já estava lendo muito e buscando muito esse conhecimento do digital por meio da comunicação, porque eu acreditava que mais pra frente, não sei se naquela época eu já tinha um olhar meio futurista, de falar assim que as redações não iriam servir pelo menos pra mim, né? Eu ia ser uma coisa mais digital, celular, mobile, enfim. Então, naquela, na época da minha, da questão da minha faculdade, falava-se muito pouco, mas eu, Alessandra, buscava muito mais essa questão do estudo, porque eu era, eu sou muito curiosa. E aí, ao longo dos anos, eu sempre trabalhei nessa parte digital. Meu primeiro estágio foi na prefeitura da minha cidade e eu era assessora de comunicação. E aí, dentro da própria prefeitura, eu cuidava da parte da da parte da internet, ou seja, colocar as matérias no site e fazer as redes sociais no até então prefeito do momento, né? Dali da época da gestão. E aí, depois disso, eu só fui cada vez, sabe aquela coisa de você entrar num looping e não sair mais? Então, eu entrei praticamente assim, né? Eu comecei a fazer nessa parte do digital na prefeitura e não parei mais. E aí, eu saí da prefeitura, fui trabalhar com outros órgãos públicos e tudo na área de comunicação digital. Todos, todos os momentos que eu entrava nos lugares para trabalhar, eu caía nesse setor, mas não por uma questão de que tinha vaga, é uma questão que eu pedia. Então, aqui eu sou, eu trabalho com, eu trabalhei, né, muito tempo com uma assessoria política, então eu fiz muita campanha política. E é sempre na área digital, sempre na parte de comunicação digital, redes sociais, estratégia. Então, assim, eu sempre gostei disso. E ao longo desse tempo aí, né, desses 10 anos que eu sou formada, eu vi muita coisa mudar e eu venho cada vez mais defendendo o uso do digital, onde muitas pessoas ou achavam que era muita loucura ou que não dava resultado, que era uma coisa de modinha, sabe? Logo quando se criaram aí na época do Urkut, aí depois veio o Facebook, enfim, muita gente não acreditava muito nesse poder do digital, achava que era modinha, coisa de adolescente, enfim. E hoje, né, no momento que a gente tá passando com a pandemia, o isolamento, quarentena, distanciamento, enfim, eu digo que o digital venceu, né? O digital ganhou força de um jeito que agora, assim, até esses dias eu, até nas minhas redes sociais, eu abri uma caixinha no Instagram e aí uma das perguntas que as pessoas me falaram, assim, o que que você falaria pras pessoas que até um tempo atrás duvidavam do que você falava do digital, enfim, tal? E aí eu respondi, simplesmente igual minha mãe sempre falava, né? Eu te falei, agora só vai, né? Só usa. Então, assim, as próprias pessoas começam a recordar dessa questão. Então, o digital, ele veio pra ficar, eu sempre falo, que é um caminho sem volta, João, não adianta. Hoje em dia, você tá no banco, tá todo mundo assim, conectado e, entendeu? Então, o digital, ele ganhou força, ele vem ganhando força. Era pra ser uma tendência, né, maior, assim, ao longo de 2020, mas esses quatro meses aí da pandemia, ele meio que ganhou força nesses quatro meses. Eu tenho falado muito, logo quando aconteceu a quarentena, a pandemia, enfim, que aí todo mundo veio pra live, veio pra, né, essa questão da palestra mais online. Então, eu comecei a falar com muitas pessoas sobre isso, que as pessoas começaram a me convidar pra falar sobre a questão da comunicação digital e sobre a questão do LinkedIn, que é uma rede social que eu, né, mantenho muita presença forte lá. E eu sempre tenho falado pras pessoas o seguinte, João, que hoje quem não está no digital, ainda mais nesse momento da pandemia, não existe, sabe? Não existe mesmo. Hoje, se a pessoa não tiver pelo menos o WhatsApp, João, pra conversar com o cliente, ele não existe, sabe? Então, tem que tomar esse cuidado. O digital, ele veio pra ficar, ele é um caminho muito bacana, ele não é o fim, ele é um caminho pra você chegar até a audiência, a tua conexão, teu cliente. Só que quem, você falou muito bem, só que quem não se aproveitar desse momento e aproveitar que o digital tá aí, cara, vai ficar perdido, vai passar o trem, não vai subir, não vai conquistar as oportunidades. Então, assim, é igual, volto a te falar, né, é um caminho sem volta, não tem como. E agora, na pandemia, fortaleceu mais ainda o digital. Então, quem não estarou, quem não está hoje em alguma rede social, quem não está na rede social, mas presente, né, frequência ali, manter a frequência, a consistência, o conteúdo bacana pra atrair atenção, que agora também aumentou, né, o fluxo de informações, nós estamos passando por uma infoxicação, que a gente, né, denominou aí, nesse momento, que é ou obesidade da informação, enfim, que são números de informações e conteúdos a cada minuto que as pessoas produzem. Quem não estiver fazendo um conteúdo que seja um conteúdo atrativo, um conteúdo autêntico, uma presença genuína dentro do digital, cara, vai sumir, vai sumir, vai ser, eu digo assim, eu digo já no Pignum, vai ser atropelado pelos que já estão tendo esse olhar mais especial, né, então tem que se manter presente, tem que usar o digital. Eu vejo, João, que, por exemplo, muita gente falou, ah, o meu emprego, meu setor, minha carreira, minha função foi afetada, mas eu acredito que nesse momento da questão do digital, o jornalismo em si, a comunicação em si foi muito, eu não diria assim, afetada, mas eu diria que foi a que tá sofrendo mais adaptação, a que tá sofrendo mais transformação, né, então hoje, o jornalista, o comunicador, que não buscar aí se atualizar, se adaptar às novas formas, novos meios, às novas mídias, ele vai ficar totalmente pra trás, totalmente mesmo. Inclusive, até eu tava dando uma estudada, até no seu canal, que eu acho bem bacana, que você fala sobre essa questão das novas mídias, né, da new media, e é uma coisa que tem acontecido dentro do jornalismo, e é uma coisa que eu venho cada vez mais discutindo no digital sobre as próprias faculdades começarem a estudar e a oferecer matérias relacionadas às novas mídias, né. A primeira coisa que acontece quando você entra numa faculdade de jornalismo é a discussão do, será que o empréstimo vai morrer, será que o empréstimo vai sobreviver? E assim, ele vai se manter junto com o online, como já vem acontecendo. Claro que, né, sofrerão transformações, como já tem acontecido em alguns lugares. Aqui, por exemplo, na minha região, já tem alguns, alguns jornais que já deixaram de fazer o empréstimo, mas mantém o online porque as pessoas estão cada vez mais conectadas, sabe? Então, é aquela coisa de você estudar cada vez mais as possibilidades, são alternativas que o jornalismo precisa ter. E hoje, o comunicador precisa, precisa cada vez mais se conectar e cada vez mais estudar essas formas de novos meios pra você se comunicar e divulgar, não é mesmo? Então, eu digo que eu não uso muita palavra que foi afetada porque eu diria que não é uma questão de afetar, eu diria que é uma questão de transformar. A comunicação que hoje é um meio pra você conversar com as pessoas, inclusive eu falo que comunicação, tem uma frase que eu até uso no meu LinkedIn, até no meu site, que eu falo que comunicação é mais do que comunicar. Comunicação é você transformar as pessoas, é você comunicar com as pessoas, é você mostrar com as pessoas aquilo que você acredita, aquilo que você aposta. Então, hoje o jornalismo, ele vem sofrendo, né? Vamos colocar assim, essa transformação e adaptação. E aquele profissional, ou que entrou na faculdade agora, ou que já é recém-formado, principalmente o profissional que já tem 10 anos, igual os meus anos, e até os mais, que tem mais de 20 anos, se não buscarem o aperfeiçoamento, né? Não buscarem a qualificação, vão ser atropelados pela juventude aí que tá vinda, né? As gerações totalmente mobile aí da vida. Vou ser bem sincera contigo, da minha geração pra baixo é tudo no digital. Raramente você vê um ou outro falando que viu, né? Assisteu uma coisa na TV aberta, na TV tradicional. Mas hoje é totalmente voltado para o digital. É questão de YouTube, é o tal de TV, né? É a questão dos vídeos, as lives. Muito difícil você ver alguém, sim. Eu falo até com uma questão da minha roda de amizades, a maioria é muito streaming, é muito YouTube, muito difícil você falar, ah, eu vi num, sei lá, um programa, né? Por exemplo, fantástico, a pessoa te desce, você fala, meu Deus, você ainda assiste, sabe? Então, na minha geração, é muito difícil a galera ir pra TV aberta, é tudo no digital mesmo. Por exemplo, o meu pai, ele foi por muitos anos comprador, assinante, né? Assinante de um jornal aqui da minha cidade. E aí, ele começou meio que ver as mesmas notícias no jornal impresso, ele via no online, no celular dele, inclusive a, muito mais rápido, né? Via de manhã, via num dia antes, no outro dia, a mesma matéria, enfim. E aí, ele chegou numa conclusão de que, pra ele, não tava, não tava assim, tendo, né, resultado ter a assinatura do jornal, sendo que um dia antes, ele já tinha visto a matéria no próprio site. Então, aí, ele mesmo já não assina mais, mas ele foi por muitos anos assinante mais, acho que mais de 15 anos assinante aí de um jornal local aqui. E aí, ele mesmo, né, uma vez conversando comigo, ele falou, cara, eu vejo a mesma matéria no jornal no meu celular um dia antes. Então, eu acho que eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em uma outra coisa. Eu vou investir numa internet melhor pro meu celular. Então, ele pegou esse valor que ele assinava e investiu numa conta, né, na questão de conexão. Então, você vê que até as adaptações, isso eu tô falando do meu pai, que, né, tem 60 anos, é uma outra geração, é a geração do livro que pega, jornal que lê na mão, que toma o café, enfim. Ele mesmo já começou a fazer a adaptação. Então, sim, aqui já deu uma mudada. Olha, João, eu vou te falar bem a verdade. Até logo quando começaram a aumentar aí as questões das fake news, né, e essa questão de que todo mundo que anda com isso aqui na mão vira jornalista, porque, ah, vira acidente, fotografa e vira, né, o tal do repórter. Eu fiquei um pouco assustada, fiquei bem preocupada e conversando com alguns amigos também. Inclusive, assim, eu não tenho tanta experiência de redação, porque eu não fui, por uma escolha minha, ir pra uma redação, mas eu tenho muitos colegas que até hoje trabalham em redação e gostam, e eles mesmos, eles mesmos falam que, pra eles, todo dia, é uma luta diária pra essa situação, sabe? De eles, profissionais, irem lá e fazer, né, a entrevista, fazer a reportagem, checar e ter todo esse cuidado de fazer a matéria, disputar, né, esse espaço com as pessoas que simplesmente pegam o celular e saem fazendo matéria dentro do digital, enfim. Então, assim, quando aconteceu essa questão das pessoas terem essa, vamos dizer assim, essa liberdade de fazer também a matéria, houve-se também muita preocupação por conta disso. E tanto que até hoje a gente tem esse combate ao fake news, tomar esse cuidado da distribuição de matérias totalmente falsas, erradas, ou com pouco detalhes, né, de assuntos, né, verdadeiros, enfim. O fake news, ele é um combate diário, não só pros jornalistas, né, mas assim, pras pessoas como no geral. Mas houve-se essa preocupação quando todo mundo começou a meio que ser repórter. E aí, por exemplo, uma coisa que eu senti, logo quando aconteceu isso, alguns sites, eu digo até aqui local, alguns sites começaram a entender o seguinte, ou a gente vai contra essa onda, né, das pessoas tornarem repórteres, enfim, ou a gente vai nadar a favor da onda. Alguns sites locais aqui começaram a meio que trabalhar um quadro, você repórter, e aí trazer essas pessoas pra envio de fotos e notícias via WhatsApp pra redação. Então, eles meio que acharam essa forma de agregar as pessoas e, ao mesmo tempo, querendo ou não combater a fake news, né. Então, isso, por um lado, eu achei bem bacana, e muitos jornais têm feito isso, inclusive grandes jornais, né, depois até o Estadão, o Brasiliense. É um modo que a gente meio que encontrou de agregar as pessoas que querem ajudar na questão da informação e também querendo ou não, né, combater a fake news, porque é uma coisa que, depois que a internet deu uma acelerada, muita, aí a fake news ganhou uma força que tá cada vez mais difícil, sabe. E, por exemplo, aqui no Brasil, né, esse ano nós estamos passando por um momento de eleições, e aí eleições municipais, então, assim, e aí nós caímos no ano em que nós estamos com a pandemia, ou seja, né, as datas aí foram todas alteradas, as reuniões, o corpo a corpo, né, que todo mundo já conhece nas campanhas brasileiras, né, que tem isso nas regionais, não vai ter. Então, é um, eu digo que é uma das eleições mais históricas e diferenciadas, outras, né, desse momento. Então, mais um motivo pra todo mundo ter um cuidado com as fake news, com as redes sociais, porque o voto, a questão de reputação, a questão de você conhecer o futuro candidato que vai ficar quatro anos governando esse município, sua cidade, tem que tomar esse cuidado, porque é um ano um pouco, eu digo que é um ano bem perigoso, sabe, então tem que tomar esse cuidado, o WhatsApp vai ser uma das redes sociais mais utilizada pra poder disseminar aí as informações do candidato, então, as pessoas que forem trabalhar com campanha, as pessoas que forem sair candidatos, e as pessoas, eu digo, os eleitores que receberem alguma matéria ou alguma notícia, todos, todos temos que estar preparados pra esse ano, então, é bem complicado, é bem delicado esse momento. Eu diria assim, é um momento muito bacana pra gente testar as novas mídias, né, e também ver que o digital, ele tá aí, ele pode sim ajudar e muito nas eleições e entre outras situações, mas também a gente sempre fica com o pezinho atrás, né, João? Porque tem que tomar cuidado, tudo que é o digital, tudo que as pessoas acreditam que é uma terra de sem lei, tem que tomar um pouco de cuidado. As pessoas acreditam que todas as redes sociais é um pacote único, então, assim, a mesma coisa que eu publico no Facebook, eu vou publicar no Instagram, vou publicar nos Stories, vou publicar no LinkedIn, e as pessoas têm que entender, independente de ser político, independente de ser uma, sei lá, uma autoridade, e até as pessoas mesmo que trabalham a própria marca pessoal, elas têm que entender que cada rede social tem que ser trabalhada de uma forma correta, sabe? E aqui no Brasil isso acontece muito também, o mesmo vídeo que sai na televisão tradicional, no horário político conhecido, é o mesmo que vai pras redes sociais e aí vai pra tudo que é recurso, aí vai pros stores, aí pro feed, e as pessoas têm que entender que dá pra se trabalhar mais possibilidades desses vídeos, uma outra forma, uma outra alternativa com esses conteúdos, porque senão fica o mais do mesmo, fica a mesma situação, você vê, ah, eu entrei no Facebook do João, ele postou a foto dele do horário político, ou o vídeo do horário político, ah, mas eu entrei no Instagram também que é o mesmo vídeo, pô, nos Stories, você acaba meio que perdendo a credibilidade, fica meio que perdendo a questão atrativa de você e as marcas, né, falando das marcas também, perde-se um pouco a questão atrativa, as pessoas começam a ter aquela questão de, ah, toda hora marca ou os políticos, autoridades fazem a mesma coisa. Então tem que tomar esse cuidado, porque, João, o mundo, ele mudou com a pandemia, o eleitor mudou, o leitor mudou e as redes sociais estão tentando se adaptar a essa nova, sabe, esse novo caminho. Nós, usuários do mundo digital, nós estamos mais exigentes, nós estamos mais conectados, nós estamos mais de olho em tudo que está acontecendo. Tem uma frase que eu adoro falar, que é o seguinte, que antigamente a Alessandra, ela comprava, sei lá, um tênis da Nike, é o produto. Hoje a Alessandra, ela não compra o produto Nike, hoje a Alessandra, ela compra a história, o propósito da Nike, tanto que até a Nike mudou a forma, né, de se posicionar. A própria Nike fala, nós não vendemos produtos, nós vendemos histórias. Então é isso, o leitor, o usuário no digital, ele está exigente, ele quer saber quem é o João por trás do canal, né, ele quer saber o que que é o canal, mas ele quer saber quem é o João, por que que ele criou o canal, qual é o propósito do canal, aonde ele quer chegar com o canal, entende? Então as pessoas precisam entender isso, não serem repetitivas no digital e tentar trazer várias possibilidades, várias formas de você ser atrativo e conquistar o seu espaço no digital. Eu venho estudando muito essa questão da inteligência artificial, porque inclusive quando eu escrevi um texto no final de 2019 sobre as principais tendências para 2020, a inteligência artificial era uma das tendências, né, para esse ano. E aí agora por conta da pandemia, deu uma acelerada. E aí quando eu fiquei sabendo dessa questão da Microsoft, de substituição com jornalistas, aí me deu um pouco de preocupação, porque assim, usar o digital, usar a tecnologia, né, vamos dizer assim, a tecnologia a nosso favor é bacana, colabora, ajuda e muito. Contribui com o resultado. Mas nada, João, substitui a questão do profissional, da habilidade. E eu já vou mais a fundo, nada substitui o sentimento do profissional ao escrever a matéria, ao entrar em contato com a fonte, enfim. Então tem que tomar esse cuidado. A inteligência artificial é bacana porque ele ajuda na questão dos resultados, contribui com a disseminação aí das matérias, do conteúdo, da informação, né, e principalmente contribui até para uma informação correta na parte do digital. Mas nada vai substituir a questão do calor humano, vamos dizer bem, né, assim já jogando na questão do futuro. Então quando eu fiquei sabendo dessa questão, e até outras empresas também que estavam estudando fazer essa forma da inteligência artificial, me deu um pouquinho até de medo, um pouquinho de preocupação por conta disso. Nada pode substituir a questão do ser humano, do sentimento, de você colocar ali, né, expressar o que você sente. Ainda mais nesse meio da comunicação, que é a questão da conexão. Isso que a gente está fazendo aqui. Imagina uma inteligência artificial fazer uma entrevista contigo, né, aquela coisa robótica. É diferente. A gente está aqui, gesticula, ri, faz expressões, sabe? Você está aí rindo, eu estou gesticulando. Então isso é uma coisa que a inteligência não pode, nunca vai conseguir substituir. Então é um pouco de preocupação, sim. Eu tenho cada vez mais falado dessa questão da importância das pessoas buscarem o seu diferencial no digital, porque está tudo a mesma coisa. Realmente isso que você falou é muito verdade. Está tudo a mesma coisa, as pessoas fazendo a mesma coisa, falando sobre a mesma coisa. E não está tendo aquela questão de quem é que vai levantar a mão e ser contra? Quem é que vai levantar a mão e vai lutar? Quem é que vai colocar um texto, um conteúdo que vai contra o que todo mundo está falando? Sabe? Então, essa questão da contracultura é importante ser discutida, porque sai do mais do mesmo que a gente estava falando e se diferencia. Talvez por uma questão da cultura está enfraquecida, pode ser até por uma questão do apoio. Esse setor é um dos apoios, é um setor importante, mas que tem pouco apoio. Eu tenho amigos que são músicos, eu tenho amigos que são cantores, eu tenho duas amigas que são bailarinas, enfim, que são totalmente dentro dessa parte da cultura e que elas mesmas falam. Cara, a gente ama a cultura, mas a gente não tem um apoio. E aí fica todo mundo fazendo a mesma coisa, infelizmente, porque tem que às vezes seguir um sistema, né? Que é imposto. E aí, quando um levanta a mão que é contra, ele acaba indo sozinho. Ou porque a gente tem um receio, ou porque a gente acredita que não vai dar resultado, enfim. Então, assim, é lutar cada vez mais, João, por essa diferenciação e por pessoas que queiram fazer a diferença no setor. Seja cultural, seja outro qualquer, sabe? Então, é o tal do sair do mais do mesmo. Agora, eu peguei a sua pergunta. Inclusive, aqui no Brasil está tendo a questão dos estudos da LGPD, que é a lei de proteção geral dos dados, né? E que muito tem se discutido nessa questão de você compartilhar seus dados, o próprio governo ter esse acesso, enfim. Então, as pessoas começam a ter um pouco com esse pé atrás do porquê que querem os dados. Tem o lado bom, né? A vantagem de você ter essa questão da lei que, né? Que ajuda caso aconteça algo na internet, mas também tem a questão do acesso, que muitas pessoas têm esse receio. É preocupante quando há esse domínio e a gente está falando, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Instagram, WhatsApp e Facebook é de uma única empresa e de um único dono, né? A gente sabe aí que é do Zuckerberg. E aí nós temos o LinkedIn, que é uma fora e temos o YouTube, nós temos outras plataformas. Então, tem que se tomar esse cuidado na hora que a gente discute essa questão do poder, de domínio, né? Do digital, porque igual você falou, no seu tempo era uma coisa mais dinâmica. Você tinha, vamos dizer assim, nós tínhamos, tinha a concorrência por igual, né? Sites, redes, enfim. Hoje está tendo essa briga entre as próprias plataformas para ver quem que cresce mais, quem que tem mais acesso, enfim. O que é normal, já que uma vez que você disponibiliza para as pessoas, oferece para as pessoas o acesso e as novidades, há também a escolha da pessoa onde ela quer estar, né? Então, por exemplo, o João, ele gosta do YouTube, a Alessandra gosta mais do LinkedIn. Então, tem essa concorrência. Mas tem que tomar esse cuidado. Então, por exemplo, aqui, eu tenho acompanhado essa questão da LGPD, até para eu poder ficar por dentro, né? Dessa questão das leis de proteção, o que que vai vigorar, o que que não vai dar certo, enfim. Então, as pessoas, por mais que não seja um assunto que não é da sua área, ah, eu não trabalho com isso, eu não mexo digital. Mas é importante todo mundo saber, é importante todo mundo estudar, é importante todo mundo entender aonde cada um está pisando. Porque o digital, uma vez que você marca a presença, uma vez que você vai lá e se posiciona e coloca seus dados e faz cadastro, e-mail de contato, enfim, tudo você está participando de uma rede de acesso. Então, as pessoas precisam entender isso. Então, sim, tem que tomar esse, que tem esse olhar cuidadoso, tem que estudar cada vez mais, entender, né? Essa questão do digital e a questão do domínio, né? A questão do domínio, porque eu já te falei, só três redes que todo mundo mais usa é de um único dono. Então, tem que tomar esse cuidado. Eu digo o seguinte, João, tem que, quando você vem para o digital, você tem que entender que a cada momento, a cada segundo, por exemplo, nesse exato momento, algo deve estar mudando no algoritmo, algum recurso, alguma função dentro de qualquer rede sociais. Como eu disse, o mundo, ele mudou, as pessoas, o usuário mudou, logo, as próprias plataformas estão buscando, né? Essa melhor experiência do usuário dentro das redes sociais. Então, humanamente, é impossível, obviamente, a gente saber de tudo que está acontecendo, né? Você acabou sendo pego pelo YouTube, eu já caí numa dessa do Instagram também, de, né? De falar de uma situação de um recurso e cadê o recurso? O recurso já tinha ido embora, porque não deu certo, enfim. Então, isso acontece muito. Mas, é humanamente impossível a gente estar por dentro de tudo que acontece dentro das redes. Só que isso que você falou é muito importante. As pessoas, e é uma das dicas que eu sempre falo em palestra, em mentoria, enfim, que é o seguinte. A primeira dica, a primeira ordem é você aprender a rede social que você vai estar presente. Vou estudar sobre o Instagram, vou estudar sobre o YouTube, vou estudar sobre o LinkedIn. O que que é? Mas é estudar, não é você saber quais recursos tem dentro. Não, é estudar a história. Quando o YouTube foi criado, né? Quem que criou? Quais as principais pessoas que têm maior acesso? É você mergulhar mesmo na, assim, sabe aquela? É você saber aonde você tá pisando. Sabe assim? Que time que eu tô jogando? Que redes sociais que é essa que eu tô implantando a minha marca pessoal, que eu vou me manter presente. Então, é cada vez mais importante as pessoas estudarem, né? É importante cada vez mais as pessoas entenderem aonde elas estão pisando. Eu hoje, por exemplo, todo dia, eu tiro, por exemplo, três horas do meu dia pra poder estudar, pra ler artigo, pra pesquisar no Google, nas próprias redes, pra entender o que que está acontecendo, as novidades. Por quê? Porque é necessário. Nós somos especialistas de comunicação digital. Nós somos especialistas, né? Em redes sociais. Então, a gente tem que ficar por dentro. Claro, né? Falando novamente aqui. É humanamente impossível nós estarmos por dentro de tudo, mas também é totalmente fora de questão você não estudar a todo momento sobre as redes que você faz parte. Então, isso é muito importante. Assim, olha. Tchau. 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 O que é isso?